Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal Bom gente, o vídeo de hoje é esse mesmo, vou tirar várias dúvidas de vocês Que sim, vocês gostariam de fazer essa pergunta pra mim Tem uns que tem vergonha, tem uns que não me acompanham no Instagram Então eu mesma separei as perguntas, tá bom? Porque eu sei que vocês têm vontade de perguntar Que vocês teriam curiosidade em saber também Então eu vou tirar todas as dúvidas pra vocês Esse vídeo é bem importante porque eu passei quase um diazinho Um mês não, né gente? Uns diazinhos sem postar de hamster Então se você não viu o motivo, o porquê que eu expliquei nesse vídeo Vai até passando aqui nos cards, tá bom? Pra vocês irem lá ver esse vídeo, pra vocês entenderem o meu lado O meu ponto de vista, o que que aconteceu, tá bom? Então é isso gente, espero vocês por lá Bom gente, o vídeo de hoje, né? É isso mesmo Bora começar, né? E se você já gostou desse vídeo Se estiver gostando, já vai deixando o like, tá bom? Se inscreve por aqui se você é novo Ativando o sininho pra você receber notificações E se vocês escutarem algum barulho de card, moda Porque tá bem movimentado a minha rua E eu tô gravando à noite, então é bem movimentado à noite, tá bom? Que ainda é umas... vai dar seis horas na verdade Então já tá aqui, já tá de noite Tipo, já escureceu Incrível, tá? Mas enfim Me acompanhe no Instagram também Que qualquer coisinha eu posto lá uma caixinha de perguntas Que aí eu trago, venho respondendo aqui pra vocês Enfim, gente, bora lá É... Vocês gostam bastante do conteúdo de ranch, né? Que eu resolvi trazer esse Que é respondendo perguntas Eu mesma tirei essas perguntas Porque eu sei que vocês têm vontade de saber, tá bom? Então já vou explicando Porque é assim Eu faço uma caixinha no Instagram e aparece pouca gente Então... Enfim, pelo menos aparece Mas eu não fiz caixinha não, tá bom? Eu mesma pensei assim Ah, vou... Se eu fosse tal fulano Eu ia perguntar isso Então foi assim que eu fiz essas perguntas Eu anotei todas aqui, ó Não foi muito, né? Então eu não espero que seja muito longo esse vídeo, tá? Então vai assistir até o final, tá? E sobre a hamster Ela está dormindo ainda, né? Sim, ela já está dormindo Se caso ela aparecer Enfim, eu mostro pra vocês Se caso ela não aparecer Eu vou deixar um videozinho dela no final do vídeo Pra vocês, né? Conhecerem ela Pra quem não conhece E também mandaria saudar dela, tá bom? E é isso Vamos lá Tudo sobre a minha hamster E os cuidados com ela Tá? Então vai ser tipo assim Um resumão, tá? Vou tentar fazer um resumo Um resumo Por que eu decidi ter um hamster? Bom, gente Foi de última Tipo assim De última hora Do dia pra noite Porque assim Eu sempre tive vontade de ter um cachorro De porte pequeno, claro Porém Meus pais não deixavam eu ter em casa, né? Tipo Eu queria criar em casa e tudo mais E minha casa é muito pequena Um muro é bem apertado Então não dá pra criar cachorro aqui em casa Aí Eu pensei Ah, por que não ter um roedor Um hamster Apesar de que eu não sabia quase nada sobre hamster Não tinha condições, né? Enfim Até agora, né? Eu tenho um pouco Tenho condições, né? Bem pouco Mas tenho, né? Mas antes eu não tinha nada, gente Minha mãe que me ajudava a pagar ração Forração E tudo mais Mas aí Sobre também ela A minha primeira hamster foi a Kim Pra quem não conhece Vou deixar uma fotinha dela aqui, gente Ela faleceu, infelizmente Quando eu tava em São Paulo lá Mas aí eu comprei outra hamster Que eu tenho Eu gravei até comprando ela Vou deixar passando aqui nos carros Pra vocês irem lá ver Eu gravei até lá no pet shop, tá? Escolhendo ela e tudo mais Foi bem assim Uou Bem Tipo Do nada, né? Eu comprei Que eu só fui pra olhar Pesquisar direitinho E eu acabei comprando E trazendo ela pra casa Então vamos lá E aí Depois que eu comecei a ter um hamster Eu acho que eu não Não parei assim Tinha vontade de ter outro Então eu acabei comprando um hélio E tudo mais Com pena também Porque Só de ver aqueles bichinhos Tudo junto, sabe? Dá uma pena Que eles acabam se matando Na brigando Não podem ficar juntos E lá tem vários Dá até uma pena, sabe? Dá vontade de pegar tudo E criar E cada um ter seu alojamento Mas tem gastos, né? E é bem difícil De cuidar Por ser um animalzinho pequeno De porte pequeno As pessoas pensam assim Ah, é fácil de cuidar Mas não é não, gente Pode ser qualquer animal De estimação Qualquer bicho Que não é fácil De jeito nenhum Vai por mim, viu? Os gastos que eu tenho com ela Os gastos que eu tenho com ela Não é muito, tá? Pra mim não é muito Mas assim É bem no começo mesmo Que é o alojamento É... Enfim, é mais o alojamento Que é a gaiola e tudo mais Só que gaiola não é recomendável, tá bom? Eu crio a minha numa gaiola, né? Infelizmente E tipo, na época, né? Em 2020 2020 No meio do ano Eu tinha comprado uma gaiola Porém, eu não sabia muito, né? Aprofundamente assim Sobre rams e tudo mais Se eu soubesse naquela época Eu tinha que comprar duas caixas organizadoras Que era o preço de uma... Sabe? De uma gaiola, né? Então no caso Não era pra ter comprado uma gaiola Mas eu comprei Mas eu tô planejando muito Me dar o alojamento dela Em comprar uma caixa organizadora, né? Bem grandona Pra comprar junto com a gaiola Que não tem problema Enfim E é isso Mas os mais gastos que eu tive Foi no alojamento Aí tem Tem a ração Tem, né? Legumes e verduras Bem frescas Frutinhas também Então Vai depender muito E também depende dos lugares Tipo, no lugar que você mora Tem a área quartzo Também Pra comprar Ração, né? E tudo mais Que depende bastante Na sua cidade Quanto é o valor Na loja também Que você compra Até pela internet Uma pergunta Que alguém Assim, né? Que gente Fazem pra mim Comprou ou adotou? Bom A primeira hunt Que eu tive Eu adotei, né? A garota tava aduando E tudo mais Eu fui lá Me oferecia A cuidar Daquela bichinha E essa agora Essa hamster Agora eu comprei Mesmo, tá bom? Comprei em uma cidade Vizinha O que necessita Comprar primeiro? Bom, gente Assim, se caso Você for Comprar Tipo, se você já Comprou um Um terrário Um caixa organizador Da acoplada Vai precisar Bastante De comedouro Bebedouro Forração Ração Toquinho, né? Então eu precisei Bastante Na verdade Eu não precisei Comprar comedouro E nem bebedouro Porque como eu comprei A gaiola safari, né? Ela já vê Com comedouro Bebedouro Então eu não precisei Comprar isso O mais que eu precisei Comprar foi a forração Que eu já usei Serragem Na minha hamster A primeira hamster Que eu já tive E a ração Eu também dava De pet shopping É, porque eu não sabia, né? E toquinha Vem também Junto com a gaiola Então eu não precisei Comprar isso Gastos mensais Eu vou falar Uma verdade pra vocês Os gastos mensais São Forração, né? Que eu uso O papel higiênico Meu só papel higiênico picado Porque vale mais a pena Tipo, é mais barato, né? Mas enfim Aí é opcional Se você vai usar Forração De serragem Ou outras, né? Que tem várias aí Que eu até Me dá um branco Na cabeça A ração, né? Que é a serelepe E tudo mais E pra quem não viu Esse vídeo Que tá mostrando aqui Nos cards Eu troquei a ração dela Então vão lá Saber o motivo Por que eu troquei Qual que eu dava pra ela Então vão lá ver, tá bom? E também tem os gastos Com legumes e verdura Então minha mãe compra Bastante legumes e verdura Então não tem problema Com isso, né? Então é E areia quartzo E eu comprei bastante areia Pra ela Então não tá assim Né? Tipo, puxado pra mim E quando eu comprei ela Ela tinha um mês O dono O dono, né? Que é o vendedor lá Falou que ela tinha um mês Então eu considero um mês também E ela vai fazer Três meses Pela minha conta Três meses que ela vai fazer Ah, e outra coisa É como é a alimentação dela Bom, como eu falei pra vocês Eu troquei a ração dela Então a alimentação dela Tá sendo Cerelep E Biotron Tá? Antes eu dava A Mega Azul No lugar da Biotron Porém Teve uns acontecimentos Que eu falei nesse vídeo Que eu mostrei aí Mostrando pra vocês aí Nos cards Então eu vou deixar na descrição Pra vocês irem lá Saber O porquê O motivo Que eu tive que trocar A ração dela Que era a Mega Azul Pela Biotron Tá bom? Então são essas, né? Que é A Cerelep É 18 grãos E a Biotron 12 grãos Que foi assim que eu aprendi Gente, eu acho que é assim Eu dou assim, né? E também acrescento Verdura ou legume Às vezes é Cenoura Cozinhada Até crua Eu dou também Só que ela gostou Mais cozinhada Então eu cozinho de boa Na água Sem sal Sem nada Só cozinhando lá Até amolecer Aí eu dou Lógico que eu tiro, né? Separo Deixo esfriar E depois ofereço a ela Lógico que eu não deixo No alojamento Eu pego O que ela não comeu mais Eu pego e tiro Porque senão vai vir bichinhos Formigas E essas coisas Então pra evitar Eu já tiro Eu não gosto de deixar, né? Tá aí, ó Uma coisinha pra você Que você ainda não sabe Que já deixa diretamente lá Não deixe, tá bom? Pode criar várias coisas lá Enfim Pode criar doenças Por seus bichinhos Com aquelas Formigas Fungos Algumas coisas assim Que o ham Você gosta bastante De estocar, né? Então vai aí Vai aí Aparecer uns bichinhos Indesejáveis, né? E também Prejudicar a saúde deles E eu acho que são essas As perguntas, ó Que eu respondi todas Pra vocês Espero que não tenha Esquecido alguma coisa Espero que vocês também Tenham gostado desse vídeo Então um beijo Até a próxima Tchau, tchau Fiquem com Deus Aí sobre os vídeos de ranch Eu tô postando mais ou menos Dois vídeos Ou um vídeo por semana, tá bom? Então é isso Convido a vocês A acompanharem aqui No meu canal Então se inscreve, tá bom? 1 mil inscritos, gente Essa meta é desse ano E é isso Um beijo Tchau, tchau 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 Tchau